A minha bronze é a perna As margens do absurdo se propagará Um grito de uma raça ecoar Rejudicando a igualdade A minha prosap, a minha cor que me faz delirar A gogôs e a sabaques vão ter que tocar Pra ressoar a liberdade As margens do absurdo se propagará Um grito de uma raça ecoar Rejudicando a igualdade Mas somos de uma nação vertente Do Aguibara, do Du De mistura de uma raça Mas o nosso som potente A fumisco e defende Faz vontade, Ana Marta Somos negros conscientes Estamos aqui Derrubando os muros dos inconscientes E dos que insistem dizer Dizer, 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 dizer Que somos pessoas diferentes Dos que insistem dizer Dizer, dizer, dizer Que somos pessoas diferentes Dizer, dizer, dizer Aí, só me vou tratar Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos de alegria No Rio de Janeiro A minha prosapia é minha cor que me faz delirar A gogôs e a sabaques vão ter que tocar Pra ressoar a liberdade As margens do absurdo se propagar As margens do absurdo se propagar Um grito de uma raça ecoar Reivindicando a igualdade A minha prosapia é minha cor que me faz delirar A gogôs e a sabaques vão ter que tocar Pra ressoar a liberdade As margens do absurdo se propagar Um grito de uma raça ecoar Reivindicando a igualdade Nós somos de uma nação pertente Do Aguibara adulto De mistura de uma raça Mas o nosso som potente Assumir-se e defente Vai contagiar na massa Somos negros conscientes Estamos aqui Estamos aqui Derrubando os muros dos inconscientes E eu esqueci de dizer Dizer, 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 dizer Que somos pessoas diferentes E eu esqueci de dizer Dizer, 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 dizer Que somos pessoas diferentes Megy, dizer, dizer E eu, cumprindo tudo na avenida E eu, cumprindo tudo na avenida E eu, cumprindo tudo na avenida Sou um crítico esse plano E essa galera levando a multidão Música Música